Agora uma dica cultural para você. Em Anápolis, uma feira foi organizada para orientar jovens artistas. Até sexta dessa semana, vai rolar oficinas, práticas em artes cênicas, música, fotografia e até para a galera que gosta de audiovisual. Também vão ter várias ações pela internet. Ponto de encontro é o Colégio Estadual Gomes de Souza Ramos. Não perca! E chegou a hora do Doutores da Bola aqui no Conexões. O Vila Nova venceu o Criciúma por 2 a 0 no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Hoje, o estudante de jornalismo Rafael Teixeira traz detalhes desse jogo. Olha só! Final de tarde dessa semana-feira, dia 7 de outubro, aqui no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, onde Vila Nova e Criciúma se enfrentaram no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Mas antes de mais nada, deixa eu fazer minha descrição. Meu nome é Rafael Teixeira, sou homem jovem branco, de cabelos curtos e olhos castanhos e uso óculos. A partida foi válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, que se baseia nas categorias sub-23 das equipes. O jogo foi bem acirrado no primeiro tempo, onde Vila Nova e Criciúma fizeram uma partida equilibrada, mas no final do primeiro tempo, Islã abriu o placar para a equipe goiana. Já no segundo tempo, o Criciúma tentou fazer uma abafa no começo, mas também do meio para o final do jogo, Diabá fez um belo gol de fora da área, uma batida, foi no ângulo do goleiro do Criciúma e ampliou o placar. Com a vitória, Vila Nova assume a liderança do grupo B do Campeonato, com 6 pontos e 100% de aproveitamento. Já o Criciúma, com nenhum ponto e nenhum gol pelo Campeonato, agora amarga a lanterna da competição. Valeu, Rafael.